E olha gente, a notícia de que uma funcionária teria agredido crianças em uma creche de ilha solteira deixou a população bastante revoltada, principalmente os pais de alunos que estão com medo de levar os filhos para a escola. O pior é que essa não foi a primeira denúncia não contra a suspeita, viu gente? Há dois anos ela foi acusada de agredir um menino de quatro anos de idade. Aparentemente a rotina é normal nesta escola de ensino infantil de ilha solteira no noroeste paulista. Mas a notícia das supostas agressões a crianças dentro da unidade deixou as mães preocupadas. A Tânia, por exemplo, tem deixado a filha de dois anos de idade em casa. A gente ficou muito abalado com isso que aconteceu, então ela não está vindo. Isso até atrapalha o meu devido trabalho também, estou deixando com o meu marido para ele poder cuidar dela, porque a gente está muito preocupado com medo de estar trazendo ela na escola. O caso veio à tona porque servidoras da creche instalaram uma câmera escondida que flagrou as agressões que teriam sido feitas por outra funcionária. As imagens feitas no início do mês e que ainda não foram liberadas foram entregues ao Ministério Público, que encaminhou o caso para a Polícia Civil. Percebe-se realmente um abuso que pode caracterizar o crime de tortura. Quais são as agressões, doutor? O que deu para ver? Ah, sim, ofensas verbais, né? É um tratamento muito rude fisicamente. Essa não foi a primeira denúncia envolvendo a funcionária da creche. Há dois anos ela foi acusada de agredir um menino de quatro anos de idade. A mãe do garoto, que não quer mostrar o rosto, procurou a polícia de novo. Dessa vez para que o caso que foi arquivado por falta de provas seja reaberto. Ele relatou que ela havia erguido ele pelo pescoço, apertado fortemente o pescoço dele e também que ela havia colocado fita na boca dele para ele parar de conversar. E eu procurei a diretora da escola, procurei a Secretaria de Educação aqui na época, relatei o ocorrido, meu filho passou por uma avaliação psicológica e nada foi feito por falta de provas, foi arquivado. A funcionária foi afastada da creche e está trabalhando em outro setor da prefeitura até o final das investigações. Pela preservação dessas pessoas vai ficar sob sigilo toda aquela conduta delas, de denúncia, as declarações delas vão ficar sob sigilo para a proteção. A Lilian matriculou a filha de cinco anos em outra escola quando a menina contou como era a rotina na creche. Muito revoltante, é assim, é inacreditável, né? Porque nós achamos que vai acontecer só em cidade grande, né? Nunca acontece na nossa cidade, mas infelizmente aconteceu. O inquérito foi aberto e até agora duas crianças foram identificadas. As mães já foram ouvidas, as testemunhas já foram ouvidas, o vídeo foi encaminhado para a perícia técnica e nós estamos aí prosseguindo nas investigações para, então, identificar outras crianças e concluir essas investigações com, finalmente, com a oitiva da investigada. Se ficou comprovado que ela praticou o crime de tortura, este crime é previsto no ECA, no artigo 233, e tem de um a cinco anos de reclusão como pena. A polícia agora vai tentar o quê? Verificar a veracidade desse vídeo. Mas, ao que tudo indica, não tem conta-prova aí não, né, pessoal? Não tem como montar um vídeo mostrando aí uma agressão física contra uma criança. A gente vê e fala, né? O que aquela mãe falou, tem muita gente que acha que isso acontece em cidade grande. Na verdade, acontece às vezes mais do que a gente imagina. O detalhe é que muita gente tem medo de denunciar ou tem gente que não tem a iniciativa de ir lá e fazer as imagens, como aí as outras funcionárias acabaram fazendo pra denunciar realmente essa pessoa que tinha a conduta errada. O que acontece? Uma pessoa errada, a laranja podre ali no meio do saco, acaba contaminando todo mundo e todos acabam ficando com a imagem manchada. Tem muita gente séria trabalhando aí nessa creche, mas tinha essa funcionária aí que tinha uma conduta completamente errada, marcada pela violência, marcada pelo desrespeito, e por isso agora foi necessário tirá-la aí de contato com as crianças porque não tem capacitação nenhuma, não tem condições de continuar fazendo atendimento a crianças pequenas. Bom, a gente entrou em contato com a Secretaria de Educação de Ilha Solteira, mas até agora a gente não recebeu nenhum retorno. A gente está tentando conversar com ela desde ontem à tarde, buscando mesmo um posicionamento da Prefeitura, mas a gente não conseguiu uma resposta. Então, ressaltando aí, Secretaria de Educação de Ilha Solteira, o espaço está aberto, a resposta tem que ser dada, a população quer um retorno e a gente mostra caso chegue ainda hoje pra você.